Bom, bom, obrigado Diário da Feira, Rádio Subaé Doutor Tai, Chicana, Daí Abraça e canções Dezoito, dezoito horas e vinte e cinco minutos E vamos logo daí ao nosso Hoje, a sala vinda Um artista Ferenci, porém conhecido Nacionalmente, né? É Sala vinda do Diário da Feira Sala vinda do Diário da Feira Andréia Rocha Juarez Fernandes Rafael Marques Edson Silva Edson Silva Bigodinho de Ouro Olha a hora, olha a hora, agora seis horas e vinte e seis minutos Pai, abraços e canções O show, Juarez Abraços e canções acontecerá em sua terceira edição Está programado para o dia trinta de novembro de dois mil e dezenove Sábado agora que vem, né? Do seu Zé Lompar Com início às vinte horas O espaço possui setenta mesas e uma localização privilegiada E neste show, nosso grande Thay interpretará clássicos da MPB Acompanhado por seis grandes músicos O desejo de realizar esse evento surgiu após sua ida ao funeral do antemporal Belchior O qual Thay é um grande admirador Abraços e canções É uma viagem musical que tem a intenção de reunir familiares e amigos Num ambiente harmonioso e propício a grandes emoções O show contará pela segunda vez com a participação de Monsier Parron É, Monsier Parron Ex-baterista de Belchior, mas continua batendo ainda a baquetazinha A baqueta continua funcionando A baqueta continua funcionando e bem Show de abertura será do poeta Jorge Mello Que comemora cinquenta anos de música Jorge Mello nasceu em Peripiri Cidade ao norte do Piauí, onde não faz sol, nem calor É, no dia vinte e sete de novembro de mil e novecentos e quarenta e oito Show completo Ao lado de seu maior parceiro musical Belchior compôs algumas das mais lindas canções Na música popular brasileira Pode a gente fazer a abertura com uma delas aí, pode ser? Na hora É bom demais Ainda não se ouvia o ai que o sabia e nem já se sabia que ele assobiava lá E o índio ia indo E o índio ia indo E no sentinu E no caú e ninguém Sente a essência do cajou Não navegavam na luz Abaixo do Equador Aqui nem sonho os maus Não há nianga, nem cruz, nem dor O índio ia indo E no sentinu E no sentinu Sem reis, sem leis, sem mais Aqui no sol do Irapuru Não navegavam na luz Abaixo do Equador Na terra achando que o pão descia Sem pão de tambor E ainda não se ouvia o tom das juridinhas Mas eu já sonhava com a cor Mil tons e algum país Um país feliz Oh, 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 oh E aí, Floresta Hernandes? Rapaz, né, moça, tomou conta. Te agrada? Um abraço, gente. Então já deu, já pela abertura, já deu pra sentir o que vai ser nesse sábado, dia 30, lá no seu Zé. Tá aí? Boa noite, irmão. Boa noite, amado da galera, toda a bancada. Quando chegar aqui, não peça licença não. Eu entro, viu? Eu vinha falando com o Jorge aqui sobre essa abertura, essa amizade criada e o respeito que vocês têm pela chicane agora com esse projeto, que é o Abraço e Canções, e eu sei que as portas já vão sempre aberto pra gente poder bater um papo, falar de música, que é o que nos interessa. Você, que já é um fenômeno na música, principalmente na música do trio, mas agora você vem mostrando esse outro lado seu também, que, aliás, você sempre disse que sempre gostou de cantar MPB, né? É verdade. O trio elétrico é uma coisa... Eu acho que até pra desacelerar, né, a adrenalina do trio, às vezes, quando a gente terminava o show de trio elétrico com, tipo... Diz aqui, Jorge, por favor. Na hora. A gente tava... Vamos finalizar o show, aí a pô era... Você termina o show pra cima, e de repente chegava lá no ônibus e a gente tava tocando. Aí já pra... Pra relaxar. Então, eu gosto dessa coisa também, esse choque, né? E aquela questão também da zona de conforto. Vamos sair, vamos nos arriscar. E foi assim, de fato, o Taipa era poucos. Eu sempre tive esse desejo, como eu venho falando, e é a vestimenta daquele cantor, da voz suave, do charme no palco. Sempre visualizei isso e... Sonhava um dia fazer dessa forma. O próprio Roberto Carlos, né? O próprio... Me fugiu o nome dele agora. Rudy Glazes. Tinha uma vizinha minha que eu ouvia muito. Eu tinha 10 pra 12, 13 anos. Eu... No vinil ainda, eu olhava a capa assim, de todo... Bem vestido. A forma de cantar suave. Então, como aí no release fala, me surgiu esse desejo, sim, de me arriscar e tentar interpretar essas canções. Essa já é a terceira edição. Estamos na terceira edição, graças a Deus. A gente vem sentindo essa evolução, essa crescente, principalmente no meu objetivo final, que é o coração e a mente das pessoas que já foram no primeiro, trouxeram mais pessoas no segundo e com certeza vão levar mais agora no terceiro. E você, como fã incondicional do Bel Pior, não pode trazer esse Bel Cala, você traz o Bel Pior nas músicas, né? Verdade. Mas agora você trouxe dois parceiros dele, né? Exato. Eu tinha comprado a biografia do J.B. Medeiros, inclusive pesquisada, pesquisada, não só essa, mas muito no acervo do Jorge, que ele vai falar daqui a pouco. Ele tem inúmeros documentos sobre a música popular brasileira, essa música que eles trouxeram do Nordeste, que ele vai poder falar melhor. E como eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, Bel Pior, de abraçá-lo, como eu estou tendo com o Jorge, ele chegou aqui no dia 27 agora, recente, dia do aniversário dele. Então, para mim, foi um privilégio estar conhecendo o poeta, amigo e irmão do Bel Pior e me dando esse privilégio de saber algumas histórias de bastidores, de convivência. e o mais gostoso foi o abraço que ele me deu ao encontrar e, se eu falar, vou chorar. Mas era um abraço que eu esperava, sim, do Bel também e não teve tempo, mas, graças a Deus, através desse sonho e de som, como eles dizem, conheci o Parron e agora o Jorge. Só dando um toque, quando ele manteve contato comigo e o dia inteiro lá no meu acervo, acontece, as maiores universidades do mundo, como esse livro, já saíram 64 livros sobre a música brasileira dentro do maior acervo. O que é isso? Eu tenho, simplesmente, 50 mil documentos em papel no meu sítio lá em São Paulo. São 200 metros quadrados. Todos os ingressos de Belchior, de todos os shows, todas as fotos, de todas as... Você ficou com o arquivo acervo? Todos os livros, todas as agendas dele com todas as pessoas para quem ele ligou e todos os telefonexas que recebeu. Porque eu sou produtor dele desde 1968, por isso, 50 anos de música. Ô Jorge, você esteve aqui no projeto Pixinguinha. Já passei, vários projetos. Eu conheci o Belchior, batei no papo com ele no projeto Pixinguinha que foi realizado aqui em Pedro Santana no Cine Ides. Belchior com cachimbão, e... É! Nós somos sócios, fomos, né? Sócios em várias empresas. Eu fui quem trouxe ele para o Rio, para São Paulo. São Paulo. Eu era diretor da TV Ceará, diretor musical da TV Ceará, já maestro, com apenas 20 anos. Quando a TV Tupi me contratou, Lúcio Alves, cantor Lúcio Alves, disse, preciso de você na Tupi, eu fui para a Tupi como diretor musical da TV Tupi, dirigindo os programas do Isaac Rabi-Chevski, do J. Silvestre, os programas do Flávio para provar o cantinato Tupi. Aí, ao chegar aqui, aluguei o meu primeiro apartamento lá, eu liguei para a turma do Ceará, na época de faculdade, que era o parceiro deles, eu disse, Bel, estou no Rio, corre para cá. Cara, eu vou abandonar a medicina. Parou o curso de quarto ano de medicina veio, o Fagner parou a tretura, veio, Ednardo parou física e química, veio, a Melinha. Aí vem, todo mundo é sucesso. Eu, por exemplo, só com o Belchior, só com o Belchior, eu tenho 29 canções. Espírito. Não é uma coisa de dois ou três dias. Aí, lá em casa, eu percebi que a história da Bossa Nova não tem nenhuma prova. Percebi que a história do tropicalismo, da Bahia, de provas, só existe os livros individuais do Caetano Gil e muito pouco outros documentos. Aí eu digo, vou começar a guardar. Eu estou te falando, 1970. Aquele encheu o saco da minha mulher, dos meus filhos, porque amigo fede, papel velho fede. E eu juntei tudo aquilo. Aí eu comprei um sítio imenso na beira de um lago em São Paulo e disse, chamar arquiteto, constrói 200 meia quadrada, 100 embaixo, 100 em cima. Em cima é o material que eu não posso mostrar por enquanto. Por exemplo, Belchior morreu, deixou um monte de músicas inéditas que eu não posso mostrar. Só quando é judicial. Só quando é judicial. Só quando é judicial. A parte de baixo é tudo que é publicado. Livros, como ele falou, são 64 livros já saídos de dentro do meu. Fora isso, as universidades de Bolônia, a Universidade da França, do Montpellier, a Universidade do México, do Uruguai e tal, correm lá para casa para pegar material. E eu ofereço gratuitamente a quem quiser. Não cobro nada, porque eu acho que eu sou apenas um guardião. Aquilo que eu guardei pertence à cultura, à população. De mais uma curiosidade, qual foi a música que foi o mais sucesso em parceria sua com ele? Rock, romance, canção de gesto do trabalhador eletrônico era a música com que ele apresentava a banda durante 10 anos. Todos esses 10 anos era a música que ele apresentava a banda. Ele abria com essa música e fechava com essa música. Abria com essa música, eu acho que é de maior sucesso das que ele gravou minha, é essa. eu fiz para ele em forma de rock. É o que eu gosto de rock, é rocker e tal. Como maestro que sou, eu a interpreto como blues. Porque existe a obra que eu dou para outro, o Reginaldo Rossi gravou desenhar de músicas minhas. Quando é do Reginaldo, é na voz dele. Se eu for interpretar agora, é do meu jeito. Dominguinhos gravou a música minha. Quando o Dominguinho grava, é farol. Mas quando eu canto, é do meu jeito. Então o Belchior, essa aqui, ele cantava Isso eu fiz para ele. Agora, como eu canto? Quer ouvir? Vamos. Vamos. Queremos. Bancada. Bancada. É a força pela, bicho. Aplicada da voz, é. Beleza, Braz. O som do alto-falante rolava e me dava um toque, tropeu e berrando, em sua guitarra era um choque. Cometas ali passando, astros no pódio de estoque, cabeças, pedras, rolantes, tim, tim, john, 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 e a mozada do subúmbio, cinemas, tropetes, moros. E rock, 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 A juventude é um dom Garotas, sonhos, mil transas Como dar a bandeira é bom Olhando a cidade grande Cheia de fúria e de som Mas eu querendo ser uma estrela De sexo, lazy, neon Cidade grande é uma droga Mas o rock dá o tom Por isso é que eu canto Beleza, Jorge Pois é rock, rock, rock Rock and roll Rock, rock, rock Rock and roll Valeu Coisa linda, viu Vamos lá Edmilson, não sabe, diga Edmilson O que você manda, irmão? E essa galera boa aí da Rádio Subaé Homenageando aí Essa turma do Abraços e Canções Esse é o show Tá falando aqui a Nena Um abraço no Thay aí No Thayon E nesse amigão que tá chegando aí agora Pra incentivar esse showzão aí Pra dar esse show, essa canja aí Tá caminhando lá Essa galera do Abraços e Canções Estarei lá, viu Com vocês dando esse abraço E cantando, me emocionando com minha família Porque realmente esse show é 10 Eu tive lá o ano passado E quem for não se arrepende Valeu Thay Um abraço aí Com Abraços e Canções Beleza Valeu Nena Valeu Nena Um abração a toda a família Obrigado Santiago Santiago Candeal É ansioso para o show Abraços e Canções Gostaria de mandar um abraço aí Para todos E até sábado, hein Sócrates, Santiago Candeal Bahia Candeal Bahia Vai tá lá, né Daqui a pouco tem mais gente aí Pra gente Só que tem mais aí Boa tarde a todos Aqui no Cande Bar Na rua, né Ninguém dorme Nem se... Veja, né Nada resolve É por causa do som Perturbação sonora Qualidade de som Você vai ter sábado Aí você vai dormir Curtir Vai dormir bem Né, Thay Fala aqui rapidinho Com o... Messier Parron Messier Parron Homem da bateria, né Isso E aí, Messier Tudo bom? Quantos anos com o Belk? Foram mais de... De 10 anos Com ele Dez anos Viajar no Brasil todo E... Fazendo vários shows TV Rádios Todos Mais de 15 shows por mês Por mês O maior auge de shows Do... Do Belk Foi quando? Você lembra assim, não? Eu acho que na década de 90 Foi no meio de avião antes Eu quero tudo outra vez Eu acho que foi nessa época Essa época, né Essa época Ele gravou até uma lambada, né Ele gravava tudo, meu amigo Ele gravava tudo Muito reggae Muito reggae Eu fiz pra ele Eu fiz pela meia dúzia de reggae Muito reggae Ele só não cantou reggae? Eu adorava Meu ele gravou pelo menos uns 6 reggae Mas no reggae mesmo? Regão mesmo Regão, ele gostava Pesadão mesmo Regão mesmo Regão mesmo Só meus ele gravou no 6 Eu me imagino Eu me imagino Eu me imagino Esses dois homens aí Engraçado Comprou uma torta Levar uma cervejinha Eu adoro uma bicada Uma gacha assim Aí me presenteei Falei, ó Cachaceiro só ganha cachaça Toma aqui logo E aí Começamos a conversar ontem E o que vocês estão ouvindo aqui Paramos da madrugada E eu nem piscava os olhos Mas é muito bom poder participar E ver de perto a música popular brasileira E ele, não só o Belchior Mas esse cara tem uma história bacana Com muitos outros artistas E isso ele vai poder contar no show dele É porque não só eu compunha Eu produzia Eu escrevia os arranjos Produzia o disco dessa rapaziada E deram certo Todos Está aí para contar a história O Fábio hoje mandou um recado para nós Sim Jorge, você lá em Feito de Santana Meu amigo Pô, Jorge, não é possível Cara, felicidade no show Então eles têm assim Um carinho muito grande Porque moraram em minha casa Quer dizer Se você quiser saber Jorge Qual a pessoa que mais esteve com você na vida Foi seus filhos? Não A pessoa que mais esteve Em um teto fechado comigo Foi Belchior Belchior morou em minha casa No Rio de Janeiro cinco anos Minha mulher lavou a cueca dele Do Fábio Há cinco anos Santa Tegra Santa Tegra Que está aqui É Aí você imagina Eu fui para São Paulo Aí ele casou E eu Começou a nascer Meus filhos Ficamos separados Só três anos Cinco anos no Rio junto Só três anos Aí ele estourou Quando ele estourou Em 76 Correu para mim Jorge, vamos abrir umas empresas Ficamos sós em três empresas Vinte e cinco anos O primeiro grande sucesso Junto de novo no meio do teto Foi um rapaz latino-americano? Só apenas um rapaz latino-americano? O primeiro sucesso dele Não O primeiro Estourou o Brasil, né? É O que estourou o Brasil Acho que Antes do O rapaz do Nézico Foi o segundão O primeiro Foi o alucinação 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 Como nossos pais Aquela coisa É, exatamente Primeiro foi alucinação Ele fez papo e grama Ô, Taí Canta uma pra gente aí, Taí Você vem pra aqui Pra viver Pra conversar O papo tá tão bom aí Que ele não me arrisca O cara não quer trabalhar Ganha-se Ganha-se em fazer Não Olha isso Olha isso Você já pode dar um toque Não Estouro, né? Como vai ser o show Como você vai interpretar É, pois é Essa é Já é cobrar Percussão Oi Percussão Saia do meu caminho Eu preciso andar sozinho Deixa que eu decida A minha vida A minha vida A minha vida Não preciso que Me digam De que lado nasce o sol Que bate lá o meu e o teu coração Sonho escrevo em letras grandes De novo Pelos muros do país Ali é a luz O tempo Andou mexendo Com a gente sim Eu não me esqueço A felicidade é uma arma quente 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 Comentários a respeito E essa música O Perron pode falar Também Parecia muito com ele, né? Parecia Saia do meu caminho Preciso andar sozinho, né? Sim Era ver ele Era um rebelde, né? Eu sempre fui um poeta rebelde Rebelde Não era muito obediente Jorissa Hernandes Nem é o sócio dele Hoje, hoje, fora Todo mundo sabe De Belchior no palco Fora do palco Convívio com ele Como é que era isso? Ele falava muito Que ele era desobediente O Belchior Ele era um intelectual clássico Só pra você ter ideia Tanto eu quanto ele Tivemos formação no seminário Tudo que eu aprendi de música Foi como seminarista Na ordem dos franciscanos Ele também O Belchior Com essa formação clássica Ele trouxe pra dentro da sua obra Então ele era um homem Rígido no seu comportamento De ordem pessoal Por exemplo Eu gosto de cachaçinha Eu gosto de banho mil Eu gosto da... Belchior ali Eu como panelada Murchada Murchada Em bode Que pintar na frente Sarapatel Comer Belchior só come a comida Que ele mesmo cozinha Belchior vai pra um hotel Ele leva dois fogareiros Um álcool E o outro elétrico E faz a comida No quarto do hotel Ele não come a comida Que outras pessoas cozinham É rígido Ao extremo do alimento Ao extremo Uma vez Ele ainda me enrolou E me fez comer a comida dele Foi o único da vida Fiquei muito chateado Posso contar? Ele Jorjão Nós estamos reuniões Meus caras Que não saia daqui Não pra gente puder adiantar Que o serviço Eu que dirigeia tudo Na gravadora Produtor Nós produzimos Na nossa gravadora 150 álbuns De outros artistas Além dos meus e dos deles Na Paraíso Discos E aquele dia Estava realmente muito cheio Eu tinha que escrever uns arranjos Aí ele disse Rapaz Eu vou cozinhar Aqui eu olharia pra cozinha E eu sentindo aquele cheirinho Quando eu entrei na cozinha Estava um prato aqui Dois garos E o prato dele lá Dois garos Eu olhei assim Quando ele era Um panelão deste tamanho 60 centímetros de altura Um panelão de alumínio O que eu imaginei? Um tatu Lá dentro Imaginei um puta De um cozidão Ou um peru Rapaz Ele se levantou Jardim Deu tecido Arrudeu assim Com a faca E tal Eu digo Bicho é um peru Então no meio Quando ele botou Era uma abóbora Bicho inteira Que ele cozinhou E ele botou Uma banda de abóbora No meu prato E botou Uma banda No dele E tacou A colher Com o semente Com tudo E começou a mastigar Eu falei Pô Me lasquei Me lasquei Não Eu dizia Bicho Me desculpe Eu vou ter que sair Comer a feijoada Por aí Porque é possível Você entendeu É um homem rígido No seu comportamento A biblioteca dele Tem 10 mil livros A minha biblioteca É muito boa Só que a minha É especializada Basicamente em música Eu tenho tudo Que é publicado Sobre a música Da minha geração Por isso Eu conheço a literatura Baiana Caetano Gil Eu tenho muitos parceiros Aqui Eu sou parceiro Aqui do Carlos Pinto Em mais de 10 músicas Vicente Barreto Em mais de 10 músicas Sou parceiro Do Tom Zé Sou parceiro Do Jereba Capeira Tudo aqui da Bahia Mas O Bel O que eu posso dizer Respondendo a você É isso Ele é um homem De comportamentos Militares Realmente muito rígidos Ele cobra muito De si Para ter aquele comportamento Não bebe Não tinha Nenhum tipo De exagero Na vida dele Altamente E tal Chegava mais cedo Do que eu no escritório Quando eu achava Que eu era esperto Ele já estava Quando eu achava Que eu trabalhava muito Que dizia Bem, eu estou indo para casa Às 11h Ele ficava Nosso escritório Era dois quilômetros Da minha residência E apenas duas quadras Da dele Ele é um Trabalhou muito E muito inteligente Construiu essa obra Impa Maravilhosa E que eu Me considero Ser privilegiado Por ter vivido Ao lado dele Muito mais Do que vivia Ao lado da minha própria mulher E ele Ao meu lado Viveu muito mais Do que ao lado Da mulher Doutra Um show Está de boa É Essas ações de histórias Você vai contar também Lá no show Lá eu vou contar O DNA das músicas Como essas músicas Nasceram Você não acredita Na música dela Aquela anterior Sabe quando foi que nasceu? Eu vendo Eu vendo o Coringão Aquela Ainda não se ouvia Aquele E eu vendo o Coringão E eu levou os dois Acerca A gente é perdido E cachaça na mão Eu tenho uma coleção De cachaça De mais de 200 marcas E eu olhei cachaçinho Minha mulher Está de beca Só de avião E eu olhei com ela E tal E ela escolhebando Porque ela é São Paulinho E eu colhe Aí o Tefantó Que eu disse Sim Era o Bel Jorge Cara Vou gravar na semana que vem Falta uma música Prepara a música Para mim agora Tá, tá, tá Bel Aí daqui a pouco Ele Jorge já terminou Bicho Pelo amor de Deus E o Tefantó Estou acabando dois Dois Aí ele Que hora Tu quer que eu te liga Me liga Bel Aí ele disse assim Já te dou o tema Eu gostaria que você falasse do índio Olha Que DNA maravilhoso Do índio Eu botei esse vídeo no papel Falar do índio Aí quando eu comecei a escrever Eu pensei O que que eu vou dizer do índio Que não seja panfleto Ah, o índio está bem Panfleto Ah, o Raoni está por aí Com o Sting Pedindo dinheiro na Europa Panfleto Aí eu comecei a pensar Na prosódia Do Tupi Guarani Araraquara Piauí Piripiri Anhangabaú É a prosódia do Tupi Guarani Só tem as, is e us E aquela música Que eu cantei Para vocês Vocês não perceberam Mas o resto de lenda Percebeu? Ela só tem as, is e us Ainda não se ouvia O ai do sabiá E nem já se sabia Que ele assobiava lá E o índio Ia indo Inocente Nu E no cauim Ninguém sentia a essência Do caju Não navegavam Naus abaixo Uma frase só tem as A outra só tem i Uma só tem a A outra só tem Não tem nenhum o Aí o professor e maestro Quando eu mostrei Para ele Que eu recitei Para ele Ele fez Caralho Não é possível Eu não estou acreditando Jorge, essa aí Vai ser a primeira Do lado Tinha dito Tinha dito que ia ser Lá no fim As pessoas que o senhor Falou aí Jereba Não foi? Jereba Meu parceiro Vicente Barreto Vicente Barreto Capenga Capenga tinha um grupo Bendengó Bendengó Era tudo aqui Tudo de serrinha É, pois é Vicente Barreto O Vicente Nós temos Pelo menos Dez canções De primeira E o senhor Valência Fez sucesso É E o Tom Zé E o Tom Zé Também O Tom Zé já é daqui De gastar Irará Irará Ele me liga O Tom Zé Está chegando a hora Vai ser a saideira Ou vai ser Você que manda Vai ser Rapaz Nós temos ainda Sete minutos Eu quero ouvir No meio de duas músicas Vou fazer uma perguntinha Aqui a Jorge Em ritmo de música Você falou Ele era muito Caxias Num ritmo rígido Tipo militarismo E a banda? Cobrar a mão da banda Horário Ensaio Não A banda Ele deixava na mão Do Hélio Rodrigues Ele não se metia O Hélio O empresário Comandava os meninos Eu Tinha com os meninos Um trabalho paralelo De produtor Moçada Quando é que vocês viajam Dora Você vai gravar comigo Um disco de fulano De tal Vamos gravar Eu gravar No tempo inteiro Eu tenho 22 Em torno de 20 A 22 Mil horas de estúdio É mesmo Isso só lendo Atrás dos discos Que eu produzi Todo dia De lá Gravado em 70 horas Outro Gravado em 50 horas Gravado em 100 horas Eu tenho 22 mil horas Só em estúdios Porque eu produzi Mais de 300 Hélio Na minha vida E o Parron E durante 10 anos 50 desses Com certeza Foi com a turma Do Belchior Com a banda Radar Não é o Parron É ele e a banda Radar Que acompanhou o Belchior Por 10 anos Mas você dizer Como eu E o Belchior Se tratava A gente não se metia Porque a relação comercial Era com o Hélio Rodrigues Que era o empresário Eu não sei Se o Belchior Me dava muita ordem Porque vocês já Não Ele não interferia Ele sempre Era Aquele Patrão Empregado Mas não era isso Era mais amigo Amigo Ele não se metia Se metia não Agenda não Ele fazia Conversem com ele Tudo bem Vai lá Ele só cantava Nossa função Era acompanhar E com o livro Era assim Jorjão Essa semana Tu tem alguma coisa Livre aí Eu digo Porque Rapaz A gente podia ler Eu trouxe um livro Para você Está aqui Do Galeano Queria que você lesse E a gente conversar Sobre ele Então Ele me dava Eu lia Minha biblioteca Também tem uns 10 mil livros Especializando música E ele Poesia Aí eu lia Eu li e leu Vamos conversar Era assim Pobre tia Se trocava Aí ninguém atendia Na vez Pegava nosso telefone Tirava Tirava o telefone Tirava E deixava tudo fora Aí eu vim Conversar Era uma música nova Nossa Jorjão As penas abertas De latino-américa Tito do livro O que tu acha disso Cara Eu digo Pai Você dá um regão Las penas abertas De latino-américa Cara Era assim E amanhã Eu vou falar De alguns clássicos Contando como elas nasceram Você vai fazer Arrante penúltimo É o que? Pela ordem Valeu E pelo currículo O Jorge em sério Contou pra dele Lembrando que o pessoal Sempre pergunta Tai Vai ser só música Do Belchior Falei Não Tem as do Belchior Tem que ter Mas de fato A gente faz outros Grandes artistas Como esse Tem as bregas Tem as breguinhas No final Resultai Um velho cruza soleiras De botas longas De barbas longas De ouro O brilho Do seu colar Na laje fria Onde Guarava Sua camisa E seu alforje De caçador Ó meu velho Invisível Avorra Ó meu velho Indivisível Avorra É brina Turva e brilhante Em meu cérebro Com agulhos de sol E a manita matutina Que transparente Cortina ao meu redor Se eu disser que é bem sabido Você diz que é bem pior E pior do que planeta Quando perde um girassol É um techo de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais Eu tive medo Da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só Avorra 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 Corre agora Vai ser rabojorre Vai lá Zé Ramalho Roberto Carlos Vem com a vez Vamos com a gente É a nada da música amanhã Essa música é uma resposta ao Gonzaga Do viacho do navio Viacho do navio O peixe nasce lá No interior E termina indo Não Está no mar Volta pelo São Francisco Entra no racho E volta para a sua terra Eu fiz com Bel Que o contrário Toca a música O contrário O contrário Era uma vez Um cara do interior Que vida boa Água fresca e tudo mais Aí em rádio notícia De terra civilizada Entrou no ar da passagem E adeus E adeus Paz O que restou Foi Seguir na vida Com bilhete Só de ida Da fazenda Pro mundão Mas ele foi Sem mulher Nem filho O brilho cruel O brilho cruel do trilho Do trem Que sai do sertão Mas ele foi Mas ele foi Sem mulher Sem mulher Nem filho Acabou com o lido Corrido Corrido Relembra Um abraço Um abraço a todos Estamos chegando já na hora Do Brasil Seu Zé Laugivar Depois de amanhã Dia 30 de novembro Aguardo vocês lá A partir das 7 da noite Pode chegar Porque o Jorge está a partir das 8 Fazendo esse belíssimo show Um abraço a todos Gente boa noite Boa sorte Obrigado rapaziada Vocês são Obrigado a todos Obrigado Dividamos por aí Qualquer hora Aquele copinho Boa galera Obrigado Boa galera Obrigadão mesmo Mais uma vez Obrigado Caramba Como vocês existem Estamos à vontade Você é show de gola Olá gente É o programa diário da feira É o programa diário da feira Hoje é o Tai De Sofúro Maravilhoso Hoje é uma quinta-feira Na Rádio Sul Bairro de São Antônio Tira pra cá Elias Sucesso total hoje Essa entrevista Que festa linda hoje Foi essa festa De Tai Com canções Abraços e canções A imprensa não paga Eu vou pensando Hoje talvez seja Um dos momentos Mais feridos da minha vida Abraços e canções Se pudendo conhecer A história De Belkin Com Jorge Que a figura conviveu É show de bola Show de bola Convido a todos Estou com essa figura Maravilhosa O Messer Parron Mais uma vez Convido a todos Dia 30 de novembro Lá no seu Zé Logibar Obrigado Senhor Parron Você está vendo ali A figura baterista É Pode ficar com isso aí Galera Vamos conhecer uma boa festa Vai falando aí Vai falando Aguardo vocês Então o mundo lá Jorge Jorge é um pre-brói Um espírito de 15 anos Viu Mas é o seguinte Pera aí Jorge me deixa o olhão Aqui Jorge Se eu botar pra Tai Dar um Um flashback aqui Que eu vi o santo Estou aqui E ao vivo aí Vamos lá Tai Diário da feira E o flashback está ao vivo Que beleza Bramaro dançando Eu vou fazer de tudo É negócio Eu vou fazer de tudo É negócio de papo O peso da minha cabeça Desses dez anos passados Presentes e vividos Entre o sonho e o som E eu estou muito cansado Do peso da minha cabeça Bona Jau Jau Ao vivo Subaiaé Presentes e vividos Entre o sonho Entre o sonho e o som Eu quero uma balada nova Falando de boba e de coisas assim De boba De banho e de lua De ti de mim E um cara tão sentimental Mais uma vez eu quero Quero uma balada nova Falando de boba e de coisas assim De bom De ti de mim E um cara tão sentimental Quero a sessão de cinema da 5 Pra beijar a menina E uma calçada Na camisa Toda suja de De batom Segura Jorge Malo Juarez que festa Tá gritando em Juarez 30 de novembro Show de bola Cadê o barrão? Rapaz Não sei se é barrão Me dá o que eu concluí daqui Valeu galera Obrigado Ô Jorge Oi Cadê a foto aqui? Tá